Música Nós estamos de regresso à Dona Velezinha finalmente, passado 6 meses estamos muito contentes por poder continuar esta aventura que nós nos propusemos que é viver viajando para quem nos acompanha há mais tempo sabe que nós já passámos por 18 estados brasileiros agora neste momento estamos no Mato Grosso do Sul mas isso vai ser tema do próximo episódio porque hoje nós queremos falar de um outro estado que nós também já passámos e conhecemos que é o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é um local com pessoas acolhedoras e resilientes é sabido por todos que têm sofrido devido às enchentes dos últimos tempos mesmo sem ter havido estragos as cidades do norte têm 95% das reservas canceladas então a gente está trazendo esse conteúdo para dizer para você que o Rio Grande do Sul continua precisando de você então não cancele suas viagens planeje e vá conhecer a Ametista do Sul que foi um dos lugares que foi o nosso quintal então agora sem mais delonga fica aí com imagens de Ametista do Sul Ametista do Sul é uma cidade localizada na região norte do Rio Grande do Sul conhecida mundialmente pelas suas minas de pedras preciosas com uma população acolhedora e um cenário de tirar o fôlego é um destino imperdível para os amantes da natureza e da aventura conta aí, conta aí para o pessoal qual é a sensação de andar de moto é uma sensação maravilhosa sensação rônica muito incrível show de bola isso tudo rola aqui no garimpo em atividade nós passamos por essa região com a nossa casa sobre rodas a dona Belezinha e podemos garantir que a experiência foi inesquecível esta cidade tudo funciona aqui em volta das pedras preciosas até o nome da cidade Ametista é o nome da pedra preciosa tem um monte de atrações aqui para visitar como vocês puderam ver quando nós fomos ali no centro de turismo que é do outro lado da rua da igreja nós agora vamos visitar o Rio fomos recebidos de braços abertos pela comunidade e nos encantamos com cada detalhe dessa cidade maravilhosa já se vê aqui umas pedras preciosas a gastronomia Ametista do Sul é uma experiência à parte aqui você encontra desde deliciosos pratos tradicionais gaúchos até vinícola charmosa onde você pode degustar vinhos enquanto aprecia um lindo pôr do sol não deixe de experimentar o churrasco local entre as principais atração destacam-se as minas de pedras preciosas onde você pode ver de perto como são extraídas as ametistas estou aqui com o garimpeiro Gilberto direto do garimpo atividade da Ametista do Sul hoje e presta arrumar um casal que vai ficar me ajudando teu nome brother? Pedro Pedro, da onde Pedro? eu vim de Portugal mas já tenho uma costelinha brasileira tá certo e a? eu sou Edna e a gente mora agora numa Kombi e está tendo a oportunidade de conhecer essas coisas incríveis a gente já agradece desde já satisfação conhecê-lo todos está tudo bem, né? sabemos que o Rio Grande do Sul tem enfrentado grandes desafios devido às enchentes recentes no entanto, a Ametista do Sul continua firme com todas as suas atividades funcionando normalmente Pedro já abriu aqui o nosso ar-condicionado e nós vamos seguir está bem calor aqui e a gente vai seguir agora para onde, meu amor? pode ser uma piscina subterrânea dentro de uma gruta hora de ir outro ponto imperdível é o hotel Ametista que possui uma piscina dentro de uma mina uma experiência única e fascinante muito legal aqui a piscina subterrânea dentro de uma gruta agora é a sua vez de viver essa experiência única venha descobrir a Ametista do Sul explore suas belezas conheça sua gente e ajude a economia local olha que beleza, meu povo tanto morango gostoso que aqui tem compartilhe esse vídeo e comece agora a planejar a sua ida até a Ametista do Sul é uma comunidade resiliente e acolhedora que precisa do seu apoio para continuar prosperando juntos podemos fazer a diferença